Sabendo que o recurso Azure Analysis Services disponibiliza a camada semântica dos dados para o negócio, meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como atualizar o modelo de dados utilizando o Azure Data Factory. Espero que gostem, não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante utilizar os comentários para tirar suas dúvidas. Vamos lá! Primeiramente, precisamos garantir que o Azure Data Factory irá conseguir acessar o Azure Analysis Services para executar as ações que nós desejamos. Irei deixar o link na descrição de outro vídeo do canal que faz justamente a configuração de controle deste acesso. Vamos clicar em Novo Pipeline para criar um agrupamento de atividades que juntos executam uma tarefa. Vou renomeá-lo e pesquisar pela Atividade Web. A atividade define ações de controle, transformação e movimentação dos seus dados. Neste caso, nós iremos executar as requisições HTTP para serviços disponibilizados na web. Clicamos assim na aba Configurações para definir a lógica que combina algumas características do recurso Azure Analysis Services. Como, por exemplo, o nome do servidor, o nome do modelo de dados, entre outros. Copiamos este caminho que nós geramos, mas antes de colarmos na configuração, iremos adicionar o conteúdo dinamicamente utilizando parâmetros. Clicamos em qualquer local vazio da área do pipeline e na aba Parâmetros, clicamos em Novo. O primeiro receberá o nome do servidor do tipo de dados texto e seu valor padrão inicialmente será como NULL. O segundo receberá o nome do modelo de dados que, com o mesmo tipo de dados texto, receberá também o mesmo valor padrão. Portanto, clicando novamente na Atividade e na aba Configurações, utilizando a opção Adicionar Conteúdo Dinâmico, colamos o caminho que copiamos anteriormente na memória. E para os pontos de dados texto que precisamos alterar, iremos utilizar os parâmetros que criamos. Para isso, adicionamos o arroba logo em seguida, abrindo e fechando chaves. Mantemos o cursor exatamente entre essas chaves e clicamos no parâmetro que desejamos. Faremos o mesmo procedimento para o nome do servidor. Digitando o arroba com as chaves, mantemos o cursor entre elas. Agora, clicando no parâmetro que recebe o valor do nome do servidor. E com este caminho definido, clicamos no botão OK. Não esqueçam de dar seu like para valorizar o conteúdo. Também se inscreva no canal. A sua presença é muito importante. Continuando, iremos definir o método de requisição Post, pois com ele podemos enviar os dados utilizando a propriedade Body. Mas antes de defini-la, vamos configurar o tipo de autenticação para a opção MSI, identidade gerenciada atribuída ao sistema. Lembrando que configuramos em outro vídeo do canal e o link está na descrição deste vídeo aqui. Agora que definimos o caminho padrão para o recurso, precisamos fazer uma pequena alteração em nossa URL para definir dinamicamente a região em que o recurso Azure Analysis Services está disponível. Assim, se você utiliza a região sul do Brasil, não é necessário fazer este procedimento. Contudo, iremos utilizar uma região diferente, sendo importante a execução desta etapa. E, utilizando a forma como você já sabe executar, iremos adicionar um novo parâmetro e armazenar o nome da região. Clicando no conteúdo dinâmico, inserir este parâmetro no caminho da URL. Basta agora finalizar com o botão OK. Feito isso, no campo Body, vamos enviar para o servidor Azure Analysis Services a ação que ele irá executar a atualização do modelo de dados. Utilizando o formato JSON, iremos escrever as chaves que iniciam e finalizam este código. Dentro dele, escrevemos, entre aspas, o tipo de atualização que desejamos. Neste caso, a atualização completa, que, além de obter os dados mais recentes, qualquer alteração da estrutura, como novas colunas e medidas, entre outros objetos, é refletida na atualização. Separado por vírgula, digitamos agora o modo de confirmação para a opção transacional, garantindo que, se ocorrer algum erro na atualização, os objetos que já foram atualizados anteriormente não precisam ser atualizados novamente. A próxima configuração é o máximo de paralelismo de execução deste procedimento. Neste caso, teremos o valor 2. Iremos também definir a quantidade de repetições quando um erro ocorrer. E, por último, definir os objetos que desejamos serem atualizados. Esta propriedade é definida como um array de objetos e, para atualização de todas as tabelas, basta mantê-la em branco. Agora, para preencher os valores dos nossos parâmetros, iremos no recurso Azure Analysis Services, para copiar o nome da região, o nome do servidor e também o nome do modelo de dados. Lembrando que, o procedimento de atualização pode ser executado manualmente, utilizando este botão aqui. Voltando para o nosso Azure Data Factory, na aba Parâmetros do Pipeline, vamos alterar os valores NULL, colando o valor que copiamos para cada parâmetro que criamos. Iremos publicar este Pipeline e podemos executá-lo utilizando a função debug. Não é obrigatório a publicação para executar com o debug, visto que ele aceita as alterações executadas sem este procedimento. Perceba que podemos modificar os valores dos parâmetros antes de executá-lo. Para confirmar, clicamos no botão OK. E com o processo executado com sucesso, é importante entender que este envio da atualização do modelo de dados é um procedimento assíncrono. Ou seja, ele envia este tipo de atualização, mas o Pipeline não precisa esperar a sua finalização. Podemos utilizar também o SQL Server Management Studio para processar manualmente esta atualização. Clicando na tabela com o botão direito e escolher o modo de processamento completo, como fizemos no Azure Data Factory, podemos selecionar outros modos, como atualizar apenas os dados, apagar os dados existentes e desfragmentar os índices das tabelas. E com a criação de scripts destas ações selecionadas, obter o código JSON, que não necessariamente é igual ao que utilizamos no Azure Data Factory, contudo, ele nos ajudará a preencher as opções que queremos automatizar. Vemos aqui que temos o tipo da atualização e o preenchimento dos objetos a serem atualizados. Iremos copiar este código e para as tabelas, como já sabemos o nome do modelo, que está inclusive na URL que geramos, não é necessário mantê-lo nesta hierarquia de valores. Feito isso, executamos novamente este pipeline e o processo de enviar a solicitação de atualização apenas para esta tabela é executado. Lembrando que basta utilizar o gatilho para que este procedimento seja executado em periodicidade desejada por você. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante utilizar os comentários para tirar suas dúvidas. Até a próxima! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais. ButHDCC E aí E aí E aí E aí